Música Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Olha onde estou! Um spoiler aqui atrás com o balão do Disney Springs Gente, eu estou muito empolgada para mostrar isso aqui para vocês O Disney Springs é um complexo da Disney, gratuito E tem muita coisa legal, tem muito restaurante legal Tem muita coisa para fazer aqui, vocês podem passar o dia inteiro aqui Vocês podem vir aqui só à noite, depois de um dia de parque A gente já veio muito para cá depois de parque, né amor? A gente vinha para o parque e passava a noite aqui para comer Passear nos restaurantes, enfim, tem um passeio de balão ali atrás Vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo Inclusive a maior loja da Disney, que é o World of Disney Vou mostrar tudo, então fica comigo, deixa seu like, se inscreve no canal e bora! Assim que a gente entra, a gente também passa pela segurança por aqui Ó, mas é só passa mesmo Quem está com bolsa, muita bolsa tem que dar uma paradinha Ali ó, quem está com carrinho de bebê vai por ali Normal, por aqui Sapitales te chamam, mas enfim, super tranquilo E aqui ó, estacionamento gratuito Ó, nós paramos na Orange Garage, que é um dos estacionamentos gratuitos que tem aqui Eu vou mostrar para vocês a vista, é assim que a gente chega aqui no Disney Springs Ai gente, aqui é tão legal, aqui é tudo de bom e amor É a primeira vez que a gente vem aqui de dia, né? É, não é a primeira vez Não? A gente vem aqui de noite, amor De dia Eu nunca vim de dia É verdade, acho que a gente nunca vem de dia mesmo A gente vem aqui direto de noite, gente, mas de dia A gente vem no final da tarde assim E a noite fica tudo coloridão, sabe? Assim, essa Coca-Cola fica vermelhona Esse Planet Hollywood fica tipo assim, todo azul, todo aceso É muito legal Aí deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Gente, essa loja da Coca-Cola aqui, ela é imensa Tem três andares com muita coisa legal Assim, tem bastante gente parada ali na frente, né? A noite aqui fica super cheio Lá em cima tem um restaurante Planet Hollywood É tipo assim, você tem que esperar Tem um pagerzinho, você espera um pouquinho Mas é muito legal também Eu adorei a experiência que eu tive ali no Planet Hollywood Lá, gente, nós temos o balão do Disney Springs Vou chegar mais de pertinho Vou mostrar preço para vocês nesse vídeo Vou mostrar tudo Ali temos a fonte Aqui de noite, gente, sempre tem showzinho, sabe? Sempre tem alguma coisa Sempre tem um DJ Sempre está rolando uma música Fica gente dançando aí É sempre bem agitada essa parte E ali nós temos um cinema, isso mesmo E se inscreve no canal Porque eu vou levar vocês um dia Nesse cinema, né amor? Dizem que é muito top Tem comida Tá vendo? Ela é dining Então assim, tem comida Enfim, vou mostrar preço para vocês Vou mostrar tudo Ai, gente Vocês estão conseguindo sentir esse lugar, minha gente? Então deixa o like no vídeo Ali nós temos uma loja Vou entrar em algumas lojas para vocês verem Que é a Disney Style Lembrando que aqui nós temos a maior loja da Disney Road of Disney Então é uma loja da Disney gigante Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo Então fica comigo E olha quem já está lá no altão, minha gente Ele mesmo O balão do Disney Springs Famoso, minha gente Eu quero ir Eu nunca fui nesse balão Vou ali mostrar o preço para vocês Ó, e o balão já está descendo E eu vou mostrar aqui para vocês os preços Ó Vem comigo Adulto Vinte e cinco dólares Crianças, vinte E de dois anos ou menos Grátis Aí só a título de curiosidade a respeito do balão A gente vai gravar um dia indo lá Mas é como se fosse um círculo, tá vendo? Que no meio não tem nada É um vácuo E aí as pessoas só ficam na borda, entendeu? Rodando em volta daquele círculo Contemplando a vista Deve ser top, né, gente? Ai, que máximo! Aqui nós temos o Starbucks também, gente Ó Top, né? Ela é bem diferentona Achei bem moderna, né? A arquitetura Tem muita coisa para cá Esse aqui é o fundinho da Disney Style A entrada do lado de cá Gente, tem o Split Split Como é que é o nome? Split Viu? Que é um boliche Que tem ali também, gente Muito, muito legal Aqui também tem banheirinho Espalhado por toda parte, ó Toda parte você vai encontrar um Ó, gente Olha a vista daqui Ai, gente Aqui é tão agradável Para ver se passar o seu tempo Se passar, assim A tarde, a noite Até quando eu estava aqui Em viagem, né? Eu vinha muito para cá de noite Ali a gente tem a loja da Disney Style Que é top Mas eu vou mostrar para vocês A maior loja da Disney Então vamos Aqui tem uma pontezinha Muito linda Aqui nós temos uma pizzaria Ali nós temos um restaurante Que nós fomos Essa semana, né amor? Que é o Maria & Enzo's É um restaurante culinária italiana Eu gostei Achei assim Um pouco caro, né amor? É Então assim De categoria do cifrãozinho Ele é tipo Três cifrãozinhos Na minha categoria pessoal Tá, gente? Mas enfim Mas tem muita coisa Tem muito restaurante legal aqui Tem mais banheiro para cá Tem assim Culinária Todo tipo de culinária aqui, tá, gente? Tem comida japonesa Comida chinesa Comida italiana Tem tudo E o balãozinho lá em cima Fazendo Fazendo o clima Disney Springs Para a gente E aqui, ó Logo depois da pontezinha Temos mais restaurantes É claro Tem todo tipo, gente Tem restaurante super chique Tem restaurante mais simples Tem bar Tem sorveteria, ó E a noite aqui fica com showzinho A noite aqui tem show É Sempre bem movimentado O pessoal fica sempre dançando aqui Mas o que eu queria mostrar para vocês Está aqui, gente Que é o É Anficar Eu não sei se é É um carro anfíbio, né? Traduzindo para o nosso português, minha gente Olha que legal Ai, que máximo Elas estão indo agora Ou elas estão voltando? Já acabaram de voltar Ai, gente Ó, esse carro É um carro que ele vai para dentro d'água Como se fosse um barco Então a roda Não sei se a roda sobe Eu não sei como é que funciona, não A roda fica assim Só que embaixo Ele tem um casco igual de lancha Ah, tá Aí ele tem a hélice Vinha atrás É um carro anfíbio Então você vai entrar no carro assim Vai entrar no mar assim mesmo E é muito legal Se elas estivessem indo agora Daria para mostrar para vocês O carro entra mesmo E vai embora assim Pelo mar Passeando a saca de carro Gente, que experiência legal Incrível, incrível, incrível Quero fazer esse passeio aqui um dia São vários passeios aqui no Disney Springs, né? O balão Esse carro anfíbio Muito legal Aqui nós temos algumas informações relevantes Que a gente vai saber só Depois que traduzir, né? A gente viu ali o preço É 125 dólares Por carro Por carro Dá para ir até três pessoas Dá para ir até três pessoas Então, bem legal Aqui nós temos uma parede Da Flórida Cheia de laranja Ó, plantação de laranja Laranja para tudo que é lado, minha gente Né? Deixa o like na laranjinha, né amor? Faz parte da nossa história E aí, se você não assistiu um vídeo ainda Tem um vídeo aqui no canal falando O que uma laranja tem a ver com a nossa vinda Para os Estados Unidos Vou deixar aqui na descrição desse vídeo Logo depois de assistir esse vídeo Você corre lá para assistir Aqui, gente Nós temos um restaurante Que é o Pedal Fish É um restaurante assim, ó Num barco Muito top, né gente? Bem bonitão Ainda não fomos conhecer esse restaurante Mas, quem sabe, um dia Muita coisa aqui para fazer, gente Cada vez que a gente vem A gente vem num restaurante diferente Aqui nós temos o restaurante Terra Lina Que, por sinal Foi um restaurante que a gente amou É um restaurante com culinária italiana Mas, assim, o atendimento é muito bom A comida é muito boa também Tem uma entradinha Cortesia Coisa que a gente gosta, né? Enfim, muito saborosa a comida aqui Agora eu vou mostrar para vocês aqui na frente Aqui nós temos o T-Rex Que é um restaurante também, gente Todo temático, assim É muito incrível a decoração Dentro desse restaurante Se vocês vierem Se vocês tiverem criança, então Vocês vão amar a experiência A comida aqui, o atendimento Talvez mais ou menos Mas, o clima ali é muito legal Vale a pena a experiência Tá? Temos o cardápio aqui do lado de fora Você sempre vai conseguir ver o cardápio do lado de fora também Vou passar ali por dentro Só para vocês terem uma noção, assim Mas, cara, nada se compara Ao que acontece quando você está lá dentro Ó, uns dinossauros aqui, tá vendo? Do lado de fora Tá vendo? É como se fosse uma caverna Tem um carro aqui Gente, vou aqui só mostrar para vocês Só para vocês terem uma noção De como que é aqui, ó É mais penumbra, tá vendo? Mas é uma verdadeira experiência Vocês não têm noção Para lá Tem como se fosse uma caverna mesmo Você passa por dentro Tem vários animais Olha só Não sei se vai dar para vocês terem a noção Do que eu estou falando Mas é muito incrível Aqui já está um pouco cheio Nós temos a loja do Lego ali Que sempre tem fila para entrar O dia que você passar na frente da loja do Lego Não tiver fila, você entra Porque é muito raro você pegar sem fila Por sinal, a vez que a gente entrou Foi uma vez que estava sem fila Mas, gente, vale a pena até pegar essa filinha aí Porque a loja da Lego, assim É uma atração à parte aqui Sabe? Do lado de fora Você já vê como que é incrível Tudo feito de Lego Gente, eu não sei Deve ser colado com o Super Bonder Eu não sei Mas eu vou mostrar para vocês Se vocês terem uma noção Que eles não brincam em serviço, não Olha só Tem uma filinha aqui Mas vamos lá ver A fila para entrar na loja É indescritível, né, gente? Agora, olha isso, gente Não sei se dá para vocês verem Mas é exatamente tudo feito de Lego, tá? Ó O Mickey Feito de Lego Ó Aqui nós temos A Frozen Frozen não, né, gente? A Anna e a Elsa E o Olaf Feitos de Lego Olha aqui, minha gente Gente, ó A Anna e a Elsa E o Olaf Feitos de Lego Vou mostrar por aqui Para vocês verem, ó Olha isso, minha gente A perfeição Olha a perfeição disso Tudo feito de Lego Até o vestido E aqui nós temos Star Wars, gente Tudo de Lego, Brasil A arma também é de Lego É tudo de Lego Dá para vocês verem? Não é muito top? Deixa o like no vídeo Se vocês estão gostando Se inscrevam no canal Ai, gente Que irado Muito legal, né? Ó Mostrar todos eles Para vocês, ó Até os pés, né? Olha isso, minha gente Olha Eu não Assim, gente Eu não sou a pessoa Que conhece tudo de Star Wars Então eu não sei nem Quais são os nomes Dos personagens, tá? Me perdoem os fãs Mas, enfim, gente Olha só Lá dentro tem o Hulk De Lego Dá para vocês verem daqui? Acho que não Mas lá dentro Tem o Hulk de Lego Para cá Nós temos Mais um Que eu não sei nem Que desenho é esse Aqui nós temos O World of Disney Mas antes Eu quero mostrar para vocês O que nós temos De Lego Aqui, Brasil Olha isso Pasmem Pasmem Esse dragão É todo feito de Lego Esse dragão É todo feito de Lego E aí fica assim Metade do corpo na água Muito, muito legal Chama muita atenção, né, gente? Cara, muito irado Lá do outro lado Não sei se está dando para vocês verem Não sei se está dando para vocês verem Nós temos o Rain Forest Café À noite, gente Aquele vulcão ali Fica explodindo Lava É muito irado Muito legal Então é um centro Das atenções aqui também Porque fica assim, ó O vulcão tipo explodindo, né? Em erupção E chama super atenção E aí o restaurante É meio que, se eu não me engano Parecido com o T-Rex Que eu mostrei para vocês A gente não foi ainda Mas muito legal A gente vai lá um dia E vai mostrar tudo para vocês Com vocês O World of Disney Ó Temos uma entrada aqui Temos uma entrada lá E temos outra entrada Se eu não me engano Mas eu vou mostrar para vocês Porque essa, Brasil Essa loja É incrivelmente grande Tem de tudo Eu vou mostrar tudo para vocês Nesse vídeo Então, assim Querem conhecer essa loja? Então se inscreve no canal Verifica se você já é inscrito Deixe seu like E bora então Aqui na frente nós temos a Cinderela A Bela ali do outro lado E Nicolas, né? Segue entrando Ai, amor Gente, gente Essa loja está imensa Eu acho que eu não costumava Entrar pelo lado de cá Gente, tem muita coisa Aqui já tem coisas Dos 100 anos da Disney, né? Esse é o Oswald Esse é o Oswald Eu nem conheço esse, gente Eu sou assim Aqui nós temos chaveirinhos Porta-retratos Menorezinhos Vocês estão vendo E ele é magnético Esse aqui Ai, que lindo Ele gira Ai, que irado Quanto está, amor? Esse está Etiquetinha azul Etiqueta azul 14 dólares A etiqueta vermelha 11 Chegamos na parte Dos 100 anos da Disney Vou mostrar pra vocês Tudo que nós temos aqui A paleta de cores Dá pra ver que é Preto, prata e lilás, né? Preto, prata e lilás As coisas São lindas Até pipoca tem, né, gente? Aqui nós temos chocolates Não Ah, não É uma moedinha É Chocolate, ó 5 dólares Chocolate é mais Esse aqui é mais pra lembrancinha, né, gente? Acho que isso é pra dar Pra alguém de lembrancinha Tipo, ah, lembrei Lembrei de você Aqui nós temos, ó Orelhinhas Deixa eu ver quanto está Está o preço padrão, gente Da Disney 34 dólares Não sei Não sei qual é o preço Gente, não estou localizando o preço do arquinho Mas está tão lindo Assim que eu encontrar Eu mostro pra vocês A calça está 49,99 A blusa 39,99 Dá pra fazer a composição Muita coisa prata Que eu vou mostrar pra vocês Olha esse aqui Que lindo, gente De 100 anos Aqui tem uma moedinha Disney 100 anos Ai, gente Está uma coisa linda Esse daqui Não tem preço Mas a gente vai aproveitar Que a gente não sabe o preço Pra experimentar Pra ver se a gente fica bem, né? Fica legal? Que lindo Amei Já gostei Bom de prata Que combina com o mundo, né? Ó Tem uns pênis aqui Amei, gente O que vocês acharam? Temos um boné da Disney Sim, temos Temos o preço? Não sei se temos o preço Nossa Esse boné ficou maneiro, hein, amor Esse boné de 100 anos da Disney Ficou legal Deixa eu mostrar aqui O ícone que tem no boné O desenho Ó É o Mickey Ai, gente Muito legal Gente O que a gente não está mostrando o preço Não fiquem chateados É porque, de fato Não estamos achando As camisas estão com preço Ó, 29,99 dólares Muito legal Aqui nós temos Crocs Da coleção de 100 anos da Disney E já vem com os broches Estão vendo? 100 anos Deixa eu mostrar aqui pra vocês o preço Aqui, ó Achei 64,99 dólares Tá? Temos casaco Temos orelhinha de outras cores Temos Temos casaquinho lilás? Temos casaquinho lilás Temos o Mickey lindo Da coleção de 100 anos Temos Temos, Brasil Ele está 12 dólares 13 dólares A Minnie também Olha só Toda prata Amei 13 dólares também? 12,99 12,99 Mas olha Esse Mickey aqui está muito lindo Olha o Brasil Que gracinha Ele está lindo Esse Mickey Olha só Prata Lilás e preto 34 dólares e 99 35 dólares, né? Alvin e os esquilos Ó Gente Tá lindo demais Essa parte aqui, né? Temos o Pluto Com a corelha Com a corelha Com a Coleira Como é que fala o nome disso? Coleira de 100 anos É porque o meu inglês Está tão avançado, gente Que eu esqueço até as palavras Em português Vocês acreditam? Olha essa Minnie Olha isso Toda prata Tá linda, não tá? Ó Pra quem coleciona, né? Acho top Até pra quem não coleciona, né? Mas olha essas almofadas Gente, ó R$29,99 Tem daquela Assim, lindo também Tem coisa pra criança Lá em cima, ó Enfim Essa parte aqui é muito grande Mas vocês não estão entendendo Tem muito mais coisa pra lá Eu vou dar só uma pincelada Posso vir aqui um dia Só pra fazer vídeo aqui pra vocês Tá, gente? Mas antes Olha este copo, minha gente Olha isso R$49,00 R$50,00 Esse copo está incrível Ele é todo assim mesmo Eu super teria, tá? Parece que são várias taxinhas, né? Ele tem uma personalidade Eu gostei Amei esse copo Super teria Nós temos também Essa canequinha aqui Maravilhosa, gente Sabe o Nicolas ali Olhando o copo Analisando Olha só, gente Olha essa caneca Ela tem a tampa Amei Amei R$24,99 Ah, gente? Uma coisa que o Nicolas Observou aqui é Metade Starbucks Metade Disney Então tem o Mickey E tem a Starbucks Eu nem tinha visto Legal, né? Nós temos muitas coisas pra cá Olha só Nós temos uma parte do Mickey Que é um... São looks mais clean, né? Ó Temos o boné do Mickey Casaquinho Canequinha Tudo clean Vou mostrar pra vocês Por alto Pra gente não perder Muito tempo aqui dentro Ó Pra lá, gente A gente tem todo tipo De boné, ó Hats, boné E orelhinha Todas as variedades De orelhinha Nós temos por aqui Eu posso fazer um vídeo Só mostrando isso depois Então, assim Acompanhem aqui no canal Se inscrevam E aqui, gente Nós temos muitas coisas Temos castelinho Mistura Nossa, conta bala Deixa o seu like no vídeo Olha, gente Nós temos coisinha pra bebês Aqui também Da Disney Temos muita coisa, gente Muita coisa Mas olha só Quero mostrar pra vocês A parte de cozinha Que tem bastante coisa Bastante caneca Bastante tudo Vou mostrar tudo por alto Ó Diversos personagens Todos os personagens da Disney Você vai encontrar uma caneca aqui, tá? Se você é colecionador de caneca Ai, meu Deus Eu acho que você vai Ficar doido aqui nessa parte Olha só Muitas canecas, gente Muitas canecas Ó Esse aqui é de 50 anos Da Disney Irado Olha que lindo, gente Esse aqui é de 50 anos Mas olha como tá lindo 23 dólares Gente, olha que lindo 24 e 99 Tem coisas pra cozinha É muita coisa É o medidorzinho Tá vendo? Ó, tudo do Mickey Olha essa caneca aqui Charme Que caneca linda, Brasil Porta retrato Deixa eu mostrar o preço dessa caneca 20 dólares, gente Olha só Se vocês observarem Tem de forma sofisticada Mas tem O Mickey presente Ó Pratinho, tá vendo? É muita coisa pra lá Muita coisa pra lá Tem super heróis Tem muita coisa aqui, gente Então assim Vou mostrando tudo superficialmente Eu posso fazer um vídeo depois Só dessa loja aqui Pra vocês Aqui é pro pet Coisinhas pro pet Ai, vocês vão amar Vamos então Dar mais uma volta Pela Disney Springs Pra vocês não ficarem enjoados De tanta coisa de loja Que tem aqui Saímos aqui do World of Disney Aqui é uma parte Que tem mais shows Durante a noite Esse é o palco principal Né? Waterside Stage Muito legal E aqui, minha gente É uma parte que É pra você ter um pouquinho De atenção Mas acho que é só a noite Eu acho que é só a noite Porque agora não tá molhado aqui não Mas esse Stitch aqui O Lilo Stitch Ele fica jogando água Pela língua Só falta eu estar falando Ele dá um banho na gente Né? Mas assim, ó Ele joga água pela língua E molha as pessoas Que estão aqui embaixo Entendeu? Eu não sei se é só de noite Mas sempre tem um distraído Ai, molha mesmo É que tá um sol aqui Que acho que não tá nem marcando Nada aqui no chão Mas ele acabou de jogar Não sei se deu pra ver no vídeo Gente, sempre tem um distraído Passando aqui E se molha, né amor? A gente fica na expectativa Acabou de jogar A gente fica na expectativa De passar e molhar alguém A noite fica todo mundo assim Ai, ó Molhou um pouquinho meu pé É? Aham Ó Ó Vai passar alguém É, tá vendo? Que tá dando um pouquinho De molhado aqui Ó, a cada hora ele joga num lugar Ai, muito legal Gente, nós temos a Girardelle Aqui também A noite ela fica bem impactante Bem acesa Bem perceptível Disney Springs é muito grande Eu queria poder mostrar Um mapa pra vocês desse lugar Eu não sei Porque teve uma hora Que a gente passou pelo mapa Eu esqueci de mostrar Aqui dentro do Disney Springs Nós também temos a loja da Zara Que por sinal Eu já fiz um tour por lá E esse tour tá aqui no canal Então se você quiser conhecer Presos da loja da Zara Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também Então confere Aqui é um lugar onde as crianças pintam o rosto Tá vendo, ó Não tô vendo o preço Mas tem Ah Ó Tem cada desenho é um preço Vocês tão vendo, ó 22 dólares 25, 25 Aí as crianças ficam ali pintando o rosto Que gracinha, gente Muito legal Aqui nós temos essa loja da Disney Trend E ali nós temos uma outra loja Que eu vou mostrar pra vocês Essa loja tem mais coisas da Disney, gente Eu nunca entrei nela, não, ó Mas tem uns looks legais Temos uma loja ali, ó Deixa eu ampliar aqui pra vocês Temos uma loja ali Que é Once Upon a Time Dá pra vocês verem? Essa loja aqui, ó Aqui quando a gente vai contar uma história Essas historinhas infantis A gente fala Once Upon a Time Que significa Era uma vez E aí ao invés de botar Once Upon a Time Eles colocaram Once Upon a Toy Que Toy é brinquedo Então é uma loja de brinquedos Achei muito criativo esse nome, por sinal, viu Então tem um Buzz Lightyear ali Já dá pra ver que tem ele lá dentro Enfim, uma loja de brinquedos Muito, muito, muito legal Essa loja aqui, gente Do lado do trenzinho É só de Magic Band Ai, gente É tanto vídeo que dá pra fazer aqui, né Então, assim Deve ter uma variedade imensa ali, ó Irado, irado, irado O trenzinho aqui, ó É um token por corrida Então, uma corrida É três dólares Eu não sei quantas corridas Eles consideram Quantas voltas aí Mas as crianças gostam, né Ó, gente Tá bem quente aqui A gente foi ali no Starbucks Pediu tap water Gratuito Mas eles não, ó No copinho da Starbucks Aí Nicolas vai dar aqui pra gente Uma dica pra gente economizar Se você tá querendo economizar, ó No Walmart vende um líquido Que é um saborizador de água Você só joga na água E ele dá um saborzinho na água Que tá gostoso E é saudável, assim Melhor do que um refrigerante Você pega uma água ali no Starbucks Congela Mistura o negócio e pronto Tem uma bebida refrescante Uma bebida refrescante colorida Pra você, pra sua criança Pra sua família Tá tudo certo De graça Num copinho da Starbucks Uma fonte linda e maravilhosa Aí aqui, gente Já é uma rua aqui Dentro do Disney Springs Onde ao invés de você ver Mais restaurantes Você vai ver mais Você também vai ver restaurantes, né Mas você vai ver muitas lojas Exatamente nessa rua aqui, ó De frente pra uma saída Do World of Disney A gente sempre entra por aqui Dessa vez a gente não entrou Mas aqui nós temos Uma loja da Levis Levi, né Volcom Harley Davidson Uma loja muito legal Que tem camisa Tem coisa de moto Pra você que gosta É muito legal Aqui temos uma loja Que eu não sei pronunciar O Niclo Não sei Ó, muitas lojas aqui, gente E aí A maioria das lojas aqui Tem coisas da Disney Vendendo personalizadas, né Então é muito legal E ó, o Niclo já fez um vídeo aqui Um Reels pro Instagram Na verdade Da The Polite Pig Um restaurante muito legal também Um restaurante mais Diferentão, né Tipo um bar Muito legal Aqui temos outras lojas A gente É nessa rua aqui Que tem a Zara Lá no final Já tá dando pra ver Que tem o Lacoste também Só pra vocês terem noção De como que é grande aqui Vocês estão vendo? Ó Olha quantas lojas Olha quantas lojas Restaurantes nós temos por aqui Olha só O balão Vocês estão vendo? Ó Aquele restaurante no barco Que eu mostrei pra vocês Aqui ó O Dragão na Água Que eu mostrei pra vocês Muita coisa Dá pra vocês terem noção De como que é grande? A gente já andou Bastante coisa A gente deve estar A gente tá por aqui ó Ah é gente Aqui dentro também tem O Circo de Soleil Relevante porque A gente nunca foi Mas é muito top né Bora lá Aqui nós temos Essa garagem Aqui é a Lime Garage Estão vendo? A gente entrou pela Orange Garage Mas também tem essa garagem Todas elas são gratuitas Tá gente? Ali temos os balões Da Disney Ah e muita loja Legal por aqui E aqui é muito grande Tá vendo gente? Aqui temos a loja Da Under Armour Outras lojas Que eu não conheço muito Mas que talvez Vocês conheçam Nós temos ali A Sephora Tá vendo? Loja de maquiagem Ali do outro lado Nós temos a Lacoste Dá pra vocês verem? Outra loja aqui Com roupas mais diferentonas É sempre assim Essa loja sempre tem Roupas diferentes aqui Na vitrine Hoje até que não tá né? Por sinal Mas aí ó Lacoste Sephora Tem a Maqui aqui também Tô até um pouco perdida Acho que a Maqui fica ali ó Tá vendo? Aqui minha gente É a Zara Onde nós fizemos um tour Aqui pro canal Um tour completo A Zara tem dois andares Incrivelmente grande Maravilhosa Então se você não viu ainda Quer ver o tour pela Zara Corre aqui Gente Amor Era aqui que ficava Árvores de Natal Gente No Natal Perto do final do ano De novembro em diante Isso aqui fica tudo Decorado pro Natal Tá? Inclusive Além de ficar decorado Pro Natal É o Neva Então eles fazem Uma neve artificial Artificial né Brasil? Porque na Flórida Não tem neve Então assim A gente faz uma neve Eles fazem uma neve artificial Fica muito legal O clima muito legal Com música natalina Com uma árvore de Natal gigante E todas essas árvores aqui Super decoradas Então assim O clima fica bem diferente Se você tá vindo aqui No final do ano Na época né No final do ano Então eu tenho certeza Que vocês vão gostar Se vocês vão conhecer Um outro Disney Springs São muitas lojas Ó Kate Spade Dá pra vocês verem Aqui ainda é Zara Nós temos um túnel ali Que aí Depois do túnel Continua Disney Springs Aqui dentro Mais lojas Muitas lojitas Vera Bradley Sperry Eu não sei nem como é Que se pronuncia Nada não Tá gente Aqui nós temos Uma Haagen Daz E pra matar a saudade Haagen Daz É tudo de bom né gente Então O Nicolas vai Comprar o sorvetinho Pra gente Ó gente Eu tô aqui nessa mesinha O Nicolas tá lá Na fila do Haagen Daz Tá vendo Mas E aí tem muita opção De sorvete legal E aí ó Já veio com o sorvetinho Esse aí Quais são os sabores? Tá caindo aí Caramelo E morango Nossa gente Esse aí tá bonito hein Bom Bom amor Hum Muito bom Amor fala aqui os sabores pra gente Você vai chocolate belga e cookies and cream Tô fazendo Hum Bom Espeitáculo Gostoso né Tô com o brinquedo agora Macadamia que você queria não tem Prova o meu agora Tô provando isso Muito bom Morango Esse de morango é muito bom Tinho de caramelo Tudo muito bom Tá derretendo tudo Ai gente Nesse calor aqui da Flórida É tudo que a gente precisa Estamos aqui ó Calor de 30 graus mais ou menos Bom gente Agora que eu finalizei meu sorvete Vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado De fazer um tour pela Disney Springs Junto comigo Se você gostou e não tá inscrito no canal Você tá perdendo Porque esse próximo vídeo Você não vai ser notificado Então se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você receber as notificações Desse próximo vídeo Deixe o seu like Um grande beijo E até a próxima